Boa tarde a todos, é uma grande satisfação poder apresentar o nosso trabalho para vocês. Trabalho este, intitulado, Soluções de Estado Ligado, do Oscelador de Dirck em um Sistema Arrador Boncúlub. Sumário, nosso sumário é constituído de 5 seções. Seção 1, introdução. Seção 2, o Oscelador de Dirck na presença de um campo magnético homogêneo em um Sistema Arrador Boncúlub. Seção 3, soluções de Estado Ligado, que são o espectro de energia relativística, alta funções e frequências angulares. Seção 4, conclusão. Seção 5, referência. Bem, o Oscelador de Dirck é a versão relativística do Oscelador Armônico-Quântico para a partícula de espinho 1,5. Ele é aplicado em problemas envolvendo termodinâmica, física matemática, física nuclear, óptica quântica, física de grafeno, etc. E foi verificado em 2013 por Franco Filafani. Para modelar o Oscelador de Dirck é preciso usar uma substituição não mínima, ou acoplamento não mínimo, dado pela equação 1. O sistema Arrador Boncúlub, ou simplesmente sistema ABC, é um sistema modelado pela combinação de dois potenciais, que são o potencial vetor do efeito Arrador Bonn e o potencial de columna 2D. Na teoria de Dirck, o sistema ABC é ajudado em conexão com as entregas de caminho de Fibre, espalhamento monopólico magnético, criação espontânea de paredes de férmios, análise quântico de grafeno. Bem, o objetivo deste trabalho é determinar soluções de estar ligado ao Oscelador de Dirck, 2 mais 1 dimensional, na presença de um campo magnético homogêneo em um sistema ABC. A equação de Dirck tensorial, na presença de um campo eletromagnético externo, a Mi, leia-se como segue, dada pela equação 2. É definindo o Espinode Dirck original em termos de outro, na forma da equação 3, e substituindo em 2, obtendo a seguinte equação de Dirck quadrática. E é a partir desta equação que a gente vai obter suas soluções. É usando acoplamento não mínimo e o sistema de coordenadas polares, e a equação 4 torna-se a equação 7. Vemos que é difícil prosseguir sem uma simplificação da equação 7. Para eliminar este obstáculo, vamos fazer uma transformação de similaridade, no qual tem o objetivo de transformar a gama rua em gama 1, no qual a gente sabe trabalhar, e o gama teta em gama 2, no qual a gente sabe trabalhar. Com essas informações aqui, transformamos a equação 7 na equação 11. Pois bem, vamos agora considerar o potencial vetor A1 e o potencial de coulomb Vc, do sistema ABC, dado dessa forma. E também considerar o campo magnético B dado por essa forma, no qual implica em um potencial vetor A2 dado dessa forma. Então, usando estes potenciais, podemos reescrever a equação 11 na forma da equação 16, onde estes parâmetros são operadores. Então, usando o seguinte ânsito de estacionário para o espino F, obtemos, a partir de 16, duas equações diferenciais de segunda ordem, na forma da equação 20. Nosso objetivo agora é resolver a equação 20. Então, introduzindo uma nova variável dada por x, podemos reescrever a equação 20 na forma da equação 21. As possíveis soluções da equação 21 são determinadas através do comportamento assintótico, para x pequeno e x grande, com o qual a gente obtém essa solução, Vs. Substituindo agora 23 em 21, obtemos a equação 24. De acordo com a literatura, esta equação 24 é chamada de equação de Rhoib confluente, e a função Fs é a função de Rhoib confluente. Ainda de acordo com a literatura, uma receita padrão para resolver esta equação de Rhoib confluente é usar o método de Frobenius, o método de série de potências, dado dessa forma, no qual a gente obtém a seguinte relação de recorrência, e o coeficiente A1, A1s. Então, como a solução a gente está ligada, requer que Fs seja normalizável ou finita, implica que Fs seja um polinômio de grau N. Para alcançar isso, devemos ter duas condições, que o parâmetro Ys seja igual a 2N, e esse coeficiente As, N mais 1, seja igual a zero, onde N é 1, 2, 3, e assim por diante, que é igual ao número quântico. Com a condição 30, obtemos o seguinte espéculo de energia do oscilador de Dirich, onde S mais 1 é o estado de energia positiva, S menos 1 é o estado de energia negativa, ômega barrado é uma quantidade quantizada, ou discreta, o qual implica que a frequência angular do oscilador de Dirich também é quantizada, o espectro de energia é uma função periódica. Pois bem, para N igual a 1, obtemos a seguinte expressão para as frequências angulares permitidas do oscilador de Dirich, para o estado fundamental. Então, substituindo a frequência 33 no espectro 32, os níveis de energia permitidos para o estado fundamental são das expressas formas. Agora, vamos obter a autofunção para o estado fundamental, no qual corresponde ao caso mais simples, que é o polinômio de primeiro grau. Assim, a autofunção 23, associada ao estado fundamental, tem a forma da equação 35. Conclusão, o espectro de energia do nosso polinômio é quantizado, discreto, as frequências angulares do oscilador de Dirich são quantizadas. E aí E aí Amém.